Fala pessoal, desde Viana aqui de volta. Estamos aqui diretamente nas comportas do açude Castanhão para trazer pra vocês aqui como se encontra o nível aqui no concreto, no pezinho do concreto da comporta. Olha aí essa estrutura gigante que é o nosso açude Castanhão. Vamos mostrar aqui pra vocês a natureza linda né pessoal, aqui ó, muito bacana, vamos aqui hoje dia 30 de abril pessoal, vamos ver aqui, porque com o drone fica difícil a gente trazer a imagem até aqui, olha aqui pessoal, muito bacana, essa estrutura imensa e a água está aqui ó, aqui sim a gente pode mostrar pra vocês, olha aí ó, que mais bonita pessoal, eu vim aqui com meu pai alguns dias, acho que alguns dias, não chegou nem faz nem um mês não e aqui as águas, estava um pouco distante ainda, faltando carro metro aqui pra encostar aqui na estrutura de cimento e hoje, olha aqui pessoal ó, avançando aqui, deixa seu like, se inscreve no canal desde Viana passar aqui nessa água pessoal, água um pouco quente, eu quero ir aqui pro pezinho aqui da estrutura de longe a gente vê no celular, a gente pensa que a água chegou aqui né ó, mas olha aqui pessoal ó, o pezinho aqui da comporta então a imagem é essa pessoal ó, a gente olha de longe, a gente jura que a água tá, já encostou aqui e tem esse batente aqui também, tem um batente ó, meio fio aqui ó então, olha aí pessoal ó, as águas faltando pouca coisa pessoal ó, os 9 cm lá, quando subir na lá, lá na na régua né, aumentando esses 9 cm, com certeza as águas já vão estar aqui ó então, vou andar aqui com vocês pra mostrar ó, que as águas, a gente jura que encostou né, mas ainda aqui pessoal, aqui vamos dizer que aqui encostou, mas muito pouquinho ainda, falta subir esses 9 cm olha aí ó, acredito que ali sim pessoal, ali já tem encostado, eu vou avançando aqui mais um pouco, muito peixe, muito peixe batendo aqui pessoal, muito peixe realmente é, aqui não pessoal, nesse canto, as águas sim, encostou já na estrutura de concreto então, olha aí ó, fim de tarde, é o canal desde Viana, trazendo essas informações, o vídeo um pouco longo mas, com o objetivo de mostrar a realidade a vocês, aqui, sem fake news, né, sem enrolação, é direto aqui ó então, as águas ainda, precisa subir mais de 9 cm aqui, pra alcançar lá no finalzinho, com certeza, vai precisar subir mais, viu pessoal, do que 9 cm aqui onde eu estou pisando nesse momento, não, 9 cm a água já encosta aqui pessoal então, nos próximos dias, se Deus quiser, vai vir, né, muita água aqui e vai cobrir tudo isso aqui, as comportas aqui ó, olha aí a estrutura muito grande né pessoal valeu se inscreve no canal desde Viana deixa aí o seu like então, aqui centímetro 91 é no pezinho aqui, né, da estrutura cota 95 é aqui em cima do pezinho da comporta e a 106 é lá em cima da comporta a cota máxima que ele já atingiu foi a 105 do centímetro 64 é a cota máxima que alcançou então um dia eu vim aqui e disse que tinha 5 metros de altura nesse vídeo eu estou corrigindo pessoal, tem 4 tá bom na cota 91 chega aqui no pezinho do concreto 95 passa aqui pro pezinho da comporta é isso aí ó, fim de tarde tá bonito, então vamos voltar que aqui só vem de pé pessoal então valeu deixa aí seu comentário que eu ainda vou andar aqui quase 2km pra chegar lá onde eu tava onde tá o carro mas todo esforço vale a pena pra trazer aqui essas informações pra vocês valeu até o próximo vídeo tchau 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 tchau